oi gente tudo bem meu coração doendo eu vou ter que mexer no meu vaso lindo maravilhoso olha como está bonito o que eu vou fazer aqui vou tirar todas as que estão maiores porque ele já está desequilibrando olha como ele está grandão olha isso eu vou tirar todas as grandes e eu já preparei dois vazinhos eu não consigo nem deixar na ponta que ele já está pendendo e eu já peguei uma latinha que eu gosto muito de usar latinha elas gostam muito de latinhas ela já está ficando enferrujada se consegue perceber e um potinho transparente só eu já preparei furei botei o tn tem baixo preparei a terra antes aqui tem areia terra humus né tem areia humus carvão e está prontinha só para plantar então é isso que eu vou fazer hoje aqui com vocês dá um dó mexer mas preciso porque o vaso não tem mais para onde crescer eu vou tirar só as maiores eu vou começar olha aqui ó ela o vaso ele ele está muito pesado eu já não consigo mais trabalhar nele primeira que eu vou tirar vai ser essa aqui essa que tá bem na ponta deixa eu mostrar essa aqui ó primeiro essa que eu vou tirar porque ela ela está ela está muito grande muito pesada eu vou deixar um pedacinho para ver se ela vai brotar né dá um dó a cortar olha aqui olha como está pesado está muito pesado então agora tem que decidir qual o vaso esses essa grandona que tá aqui ó deixa eu essa ó ó se o francesco balde eu acho que esse aqui este eu vou botar num vaso só e as outras 3 eu acho que vou botar na latinha todas juntas vamos ver conforme eu vou sentindo eu sei que esta eu quero pôr na latinha tá então é aqui que eu vou colocar eu acho que vou ter que tirar algumas folhinhas será acho que eu vou ter que tirar umas folhinhas para ela poder se acomodar é só colocar aqui vai cair boto para cá boto para lá acho que eu vou pôr assim só acomodar assim quem sabe ela é mas eu teria que eu teria que pôr ela para cá assim ó eu vou pôr uma pedrinha aqui atrás para ajudar ela firmar ó e aí eu vou tirar essa aqui agora eu vou cortar esta aqui ó esta e eu acho que é essa que já tem até um brotinho já então eu vou tentar tirar antes do broto ó eu tenho uma peça ó eu tenho uma peça ó eu não consigo chegar aqui tá bem complicado ó ó vou tirar a folhinha que ficou isso aqui tudo eu vou botar para fazer filhotinho olha que linda essa peça aqui olha que linda essa peça olha isso ó tirei bastante tirei bastante dessas bastante mesmo eu acho que nós olha a quantidade olha a quantidade então agora eu vou acomodar para o lado de cá só vou colocar aqui aí ó agora eu vou tirar esta aqui ó o vaso vai dar a impressão de vai ficar pelado né mas é necessário essa eu não preciso nem tirar nada porque ela ficou com um galhinho bem bem bacana é só acomodar também agora acho que vou ver se eu consigo tirar essa pedra que eu coloquei que dela vai se acomodar na própria e agora eu vou colocar essas folhinhas aqui e eu vou colocá-las aqui assim tá um vento forte aqui de repente tá até fazendo barulho por isso que eu tô falando mais alto do que o normal tô berrando quase eu vou colocar aqui embaixo e vamos ver o que vai acontecer deixa eu ajeitar ela aqui aqui esqueci até do café só de forçar ela caiu ali a folhinha vamos recolocar aqui e agora olha olha que linda eu tô achando que essa aqui acho que dá até pra deixar tirar mais folhinha e deixar ela mais pra dentro deixa ela mais rente aqui na como ela tá muito ó eu vou tirar um pedaço ó acho que vai ficar mais bonita deixa eu botar ela assim e com o cabinho ó da faca eu acomodo a terra aqui em volta dela só uma empurradinha de leve pra ela sentir olha aí ó viu pra ela se sentir firme e é que eu só tô encostando aqui na verdade isso acontece isso acontece acho que agora deu agora a salta fica se consigo pôr um pouquinho de terra de substrato de terra como queira é que é bem complicado colocar aqui acho que agora vai firmar ó sempre vão sofrer um pouquinho né a gente sempre vai mexer vai sofrer olha ó ok então esse aqui tá pronto agora essa aqui deixa eu aproximar bem pra ver se eu consigo deixa eu levantar deixa eu levantar aqui onde tá meu dedo tem um brotinho tá vendo olha ali então eu vou cortar aqui na frente desse brotinho o vaso tá muito pesado muito 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 o problema do fazer o corte aqui que tem que ser um corte que pode machucar a planta olha olha que coisa mais linda essa eu vou ter que acomodar dessa forma então eu vou tirar também alguns tem que ter uma raiz eu li eu li acho que num blog não me lembro direito que quando dá essas raízes aqui é que ela tá tentando se firmar ela precisa se firmar então ela cria essas raízes pra dar uma uma sensação de apoio pra ela ó essa foi bem rápida bem fácil já tinha bem na minha mente que ia ficar assim e agora vou botar umas folhinhas dessas aqui pra dar filhotinho né se eu consigo botar todas essa aqui acho que não vai dar nada vou colocar dessa aqui também que é do primeiro que eu tava mexendo que aqui tem mais espaço vamos só acomodar ali só acomodar ali elas são pequenininhas essas aqui aqui olha 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 que lindo então ficou este vaso que agora eu vou deixar ela eu vou tirar ela do sol passo pra cá pra meia sombra pra ela poder se adaptar essas piquititas aqui e a mesma coisa essa aqui ó vou deixar ver se ela consegue desenvolver crescer bem aqui ok e o vasinho ficou assim ó porque estava ficando todo estiolado tá vendo não tava conseguindo crescer olha quanto filhote tem aqui dentro então agora eu vou conseguir dar uma boa de uma limpada eu tenho tem uma aqui no meio bem aqui se eu consigo mostrar acho que só levantando ali no meio aqui ó o meu dedo não vou conseguir mostrar lá dentro ali ó ó essa aqui ó que ela não consegue crescer porque ela não tinha mais espaço tava muito apertada a minha vontade é tirar tudo isso aqui e arrumar não sei se eu faço se eu deixo assim porque olha como tá grande o pé buscando a luz tá vendo parece uma ó todas elas estão assim ó buscando a luz porque ela tava muito apertada então agora vamos ver se ela vai conseguir se desenvolver eu vou dar mais uma acompanhada nessa aqui pra ver se tem muita folhinha caindo aqui também tem ó as folhinhas estão muito judiadinhas pra ver se tem um vasinho então é isso então o vasinho esse aqui ficou assim aqui ele já tem o brotinho já vai do outro ficou este um vaso lindo e ficou este tá pesado e o café tá frio ok então o vídeo de hoje é assim deveria deveria passar uma canela aqui o certo seria passar uma canela mas eu não tenho canela em pó então não vou passar canela em pó tá certo é passar uma canela em pó porque a canela em pó ela cicatriza então aqui daí não dá fungo não vai apodrecer faz uma cicatrização eu não tenho vou deixar assim pra ver o que acontece tá eu tô matutando aqui nos meus miolinhos que eu terei que mexer nisso aqui acho que dá uma virada nessa terra porque ela tá muito dura eu acho que o que eu vou fazer eu acho que eu vou fazer isso agora vou tirar tudo mas aí eu não vou mostrar tá porque senão vai ficar muito longo o vídeo eu vou fazer aqui quietinha você tira tudo, separa tudo, mexe tudo depois eu venho e mostro o vaso pronto tá espero que vocês tenham gostado desse vídeo tomem coragem de mexer plantar é plantar a gente erra, a gente acerta, a gente planta e assim a gente vai olha o tanto que tá, tá balançando bastante as coisas descabelando ok? até o próximo vídeo eu voltei pra mostrar pra vocês olha como é que tá isso aqui eu vou tentar eu não quero machucar olha aqui ela tá indo pra sair um bloco inteiro dentro olha isso então eu vou ter que realmente mexer porque tá muito dura a terra e... depois eu venho e mostro, tá? eu vou fazer e depois eu venho mostrar olha só de um vasinho ó tava abarrotado perigoso até de cair, quebrar e machucar e eu acabar perdendo tudo eu consegui organizar ele aqui olha que amor organizei bem tá bem distribuída, tem bastante espaço tá? aí eu passei fiz este que tava bem grande ó se eu voltasse pra cá todos esses vasos não ia dar ia ficar todo mundo amontoado de novo então aqui botei duas cores diferentes ó esta aqui é uma cor diferente e esta aqui também ela tem uns tons de laranja no fundo ela fica muito linda essa aqui então já fiz mais um aí eu fiz aqui aqui eu acho que é tudo francesco balde esses aqui acho que é tudo criado mesmo ó este esse aqui já tá até com um brotinho ó, tem mais um brotinho ali e mais esse esse ficou lindíssimo olha só pena o vaso não condiz com a beleza dela né mas é o que temos a planta não dá bola pro vaso ela dá bola pro carinho e pra atenção que a gente dá né agora eu vim aqui pra finalizar a finalização da finalização este foi o início e aí isso aqui tudo foi o que o que deu né o que se multiplicou eu lembro que esse vasinho eu paguei paguei 15 reais por esse vasinho se eu for ver a quantidade de coisinhas que eu tenho aqui vale muito a pena porque tu paga mais ou menos em torno de cada mudinha em torno de 5 reais então valeu a pena uma planta deste tamanho aqui tu paga uns 7 ou 8 reais aqui eu tenho 3 então compensou mesmo sendo que aqui vai dar muito mais mudinha né então vou dar uma panorâmica pra vocês olharem deixa eu botar de cima ó gostei muito de fazer esse vídeo eu acho que a planta precisa desse a gente precisa parar e olhar dar uma limpada não tinha nenhuma coxonilha não tinha nenhum bichinho nada estão tudo perfeitas tudo maravilhoso olha que show gostei muito espero que vocês também gostem